Boa tarde, investidores. Começamos agora mais um programa na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui as minhas expectativas e visão para o período. Hoje é dia 29 de 8 de 2016, 15 horas e 49 minutos. O meu nome é Wagner Cartano e espero que o que a gente avaliar, colocar aqui na pauta, seja útil para os seus investimentos e para os estudos também. Ok, começamos aí os trabalhos numa semana decisiva. Teremos aí a decisão sobre o afastamento definitivo ou não da presidente Dilma Rousseff. Nesse momento, nesse programa histórico, ela fala no Senado, inclusive após discursar, ela responde perguntas de senadores. E a grande questão é se o Ibovespa somente começou um grande rali de alta pelo fato dessa mudança histórica na política e, consequentemente, na economia. Nós temos uma equipe nova com uma visão diferente de mercado. Ou se, de repente, o mercado já precificou e o quanto já precificou dessa mudança e vai precificar mais à frente as dificuldades da relação do governo possivelmente definitivo com o Congresso, especialmente das negociações da dívida dos Estados com a União e também da PEC do teto de gastos, que é importante e essencial para o ajuste fiscal. Então, eis a questão. Vamos ao gráfico, aí, os estudos e uma boa semana a todos. Pessoal, o Ibovespa, ele, após uma sequência de 10 semanas de alta, olhando aqui o gráfico semanal, ele deu um sinal muito importante aqui para o pessoal que opera swing trade. Ele perdeu aqui uma linha de tendência de alta, que também é parte de uma cunha, indicando, sinalizando pelo menos topo, né? Fechou abaixo da mínima da semana anterior, com bom volume, ok? E sobre um ponto-chave aqui que é a região de 57605, que foi topo por duas semanas aqui no mês de maio de 2015, né? Então, olhando aqui pelo diário, esses pontos, eles... Esse ponto especificamente aqui, por algumas vezes, ele foi tocado em maio e gerou... Foi o grande pontapé inicial daquela grande queda até 37.050 pontos, ok? E ele teve um candle de maior volatilidade na sexta-feira, né? Um candle mais amplo, né? Um espaço maior entre a máxima e a mínima. Ele nem conseguiu romper essa outra resistência aqui, que é o pico, realmente, do topo de maio, 58.575. Tampouco penetrar essa região de 57605. Então, aí hoje o mercado está fazendo um movimento ascendente, um movimento de alta, né? Após o mercado estar convicto aqui que nós teríamos um topo em andamento, porque tinha uma cunha perdida, a média móvel de 5 estava apontando para baixo, aí para a surpresa de mais... De boa parte dos traders aí, analistas, o mercado, ele foi... Está tendo hoje uma sessão de alta e a gente tem que ver até onde esse movimento se sustenta. Inclusive, ele testou aqui a linha de tendência de alta que liga os fundos desse padrão de cunha. Ele testou esses pontos aqui, inclusive, como... Eu vou traçar de novo esse ponto aqui para atualizar, né? Ele testou esse ponto como resistência. Então, eu vou traçar aqui. Se aproximou, né? Quase tocou essa região aí como resistência. Então, o mercado ainda está abaixo da cunha. Agora, é o grande desafio entender se isso aqui é uma... É uma reação consistente para o mercado fechar acima dos 58,575, romper e anular essa cunha, ou se é só uma... De repente, um repique para voltar a cair. Essa que é a grande questão aí. Ok? Observando um gráfico intraday do Ibovespa, Nós tínhamos aqui, claramente, um ombro cabeça-ombro, um topo duplo com os dois ombros aqui. E com esse movimento do mercado, ele deixa a situação indefinida, porque... A gente poderia, de repente, até considerar isso aqui como uma reta pescoça inclinada, mas... Ele rompeu e não desenvolveu o padrão. Então, o que nós temos nesse momento é um gráfico confuso. Um momento complexo para operar. Eu acho que a gente só teve um momento tão complicado assim para operar quando a empresa do Eike Batista OGX valia em torno de um real e movimentava 200 milhões por dia, que tinha o terceiro maior volume da bolsa. Era muito complicado você fazer as projeções, porque, através da pressão nessa ação, o mercado ia para um lado ou para o outro. Em média, um centavo era um ponto no índice. Nos 60 minutos, especificamente, a gente está tendo um padrão aqui que talvez seja uma mulher grávida de topo, né? Seria um arami de topo. Então, a gente pode ter aqui no gráfico de 60 minutos um sinal. De topo, o Ibovespa está longe da média de 21. Quem sabe ele comece a desenvolver aqui uma queda até o final, pressiona na venda. É uma possibilidade factível, assim. E busca aqui a média, um pouco acima de 58 mil pontos aqui, para depois a gente ver se ele desce ou se continua a subir. E daria para traçar aqui no gráfico de 60 minutos, que é um gráfico sempre interessante de usar quando você tem um cenário mais indefinido. Deixa eu pegar aqui bem da... Eu sempre uso a sombra do candle aqui, né? Para... Então... A gente pode até considerar que o mercado... A gente pode considerar isso daqui uma LTA, né? A gente pode considerar isso daqui uma linha de retorno. E, novamente, nós temos desenhado aqui um padrão de alargamento. Então, teoricamente, o mercado pode tocar essa linha e voltar a cair buscando a linha inferior do padrão. Vamos ver. Ok? É uma possibilidade. Ok? É uma hipótese aqui dele tocar essa linha e entrar a pressão vendedora. Está longe da média, mas ele precisa começar a cair. Olhando o gráfico do dólar, o dólar esboçou um rompimento aqui da região de 3,263. Chegou a fechar na semana passada a 3,265, dando impressão que faria um movimento de alta aqui. Foi a primeira vez que ele conseguiu ficar acima da média de 1,21 desde o início de junho. Mas hoje já está entrando pressão, ele está abaixo desse ponto. Só que está acima das duas médias aqui de 5,21, que estão justapostas aqui. E pode funcionar como suporte. Provavelmente, nesse momento de um driver relevante como impeachment, provavelmente o dólar e a bolsa vão andar em caminhos inversamente proporcionais. Eu acredito que se a bolsa caiu, o dólar sobe e vice-versa, porque vai depender do fluxo que vai entrar ou não aqui no Brasil, em razão do impeachment. E é um cenário meio complicado, porque enquanto o fluxo cambial continua negativo, a posição dos estrangeiros no índice futuro continua aumentando. Então, realmente, é um jogo de xadrez. No caso do Dow Jones, ele teve uma linha de tenista de alta aqui rompida, já está há algum tempo trabalhando abaixo dela. Tentou repicar, deixou uma estrela cadente aqui. Veio na sexta-feira, na antiga máxima histórica, na região de 18.350, e respeitou. Se você olhar aqui um gráfico intraday para tentar enxergar o Dow Jones por dentro, nós tínhamos aqui uma figura de ombro-cabeça-ombro, com dois ombros, que inclusive reforça a figura. Ele perdeu, mas não chegou no alvo, que era perto aqui do 18.250 desse fundo aí. Ele repicou e aí depois está enrolado aqui na região de 18.500. Quer dizer, um cenário complexo também para o Dow, porque enquanto entendido que a Janet Allen sinalizou que poderia não ter aumento esse ano, depois o Fischer sinalizou que poderiam ter dois aumentos esse ano, e depois outros membros do Federal Reserve sinalizaram que pode ter um aumento esse ano. Então o mercado ficou bem confuso, mas ele não tem uma definição assim. Mas hoje o Dow Jones, especificamente, resolveu subir aqui, bem parecido com o gráfico do Ibovespa intraday. E também está tocando aqui uma linha de tendência de baixa. E aí a gente vai marcar essa linha aqui. A gente vai ver de que forma que vai desenvolver ao longo da semana. Pela experiência que a gente tem, assim, provavelmente é o início de semana em baixa para depois cair, mas no momento está subindo tem que ficar atento. Inclusive há oportunidades aí. Então essa é a visão para o Dow Jones. Aqui olhando o Minintes, pessoal, eu tenho uma venda, né, inclusive no ponto que o mercado está, é 59,666, está 59,730, exatamente nessa região. Então, o que eu fiz durante essa alta aí foi zerar minha carteira. Então tudo que eu tinha eu fui vendendo. Eu vendi todos os ativos, vendi desde Gerdau até ações mais conservadoras como Cielo, Bebê Seguridade. Eu tinha a Ering e vendi, vendi hipermarcas, Cirela, Pão de Açúcar, porque eu entendi que o mercado puxou bem algumas ações, teve um lucro muito forte. E entendi que o mercado tem características aqui da formação de um topo, né. Eu não sei se vai cair, é uma operação confortável, porque a gente vende um lucro muito forte na carteira. E sobre o Minintes, eu acho que a gente vendeu num ponto intermediário aqui, região de 59,666, da região que o mercado está. Ele chegou a cair forte na sexta no Intraday, chegou a bater 58,080. Para quem fez a minha imersão na semana passada, ou até para alguns membros do meu grupo, que são traders com perfil mais de giro, ele deu chance de zerar a operação com lucro muito bom, inclusive. Agora, para quem trabalha com a posição, pensando aí no mês de setembro, que é o meu foco particular, eu acho que tem sentido estar vendido no momento, né. A gente tem uma cunha, ele está testando a linha de retorno da cunha, aparentemente está sentindo. Tem um alargamento aqui que projeta a região de 55,700, e é a projeção da cunha também, 55,718. Tem um gap aqui em amarelo aberto, né. Enfim, eu acho que estar vendido nesse momento, eu acho que tem sentido. Eu não sei até que ponto o impeachment está precificado, né. Eu não sei, eu lembro que quando teve o afastamento temporário, o afastamento temporário, o mercado caiu, foi uma operação de venda minha, inclusive foi divulgada no InfoMoney, que foi muito polêmica na época, e o mercado caiu 5 mil pontos, quando ela foi afastada de maneira provisória. Eu lembro que eu também obri uma operação de venda, quando teve aquela grande teoria do protesto do domingo, eu ia fazer a bolsa subir 2,3 mil pontos na abertura de segunda, eu fiquei vendido, o mercado também caiu. Então, esses eventos, assim, muitas vezes eles estão nos preços, né. Quando ela foi eleita também, disseram que o mercado ia desabar, o mercado abriu caindo e acabou fechando com valorização. Então, o que geralmente, como dizia a Jesse Livermore, que foi o maior trader de todos os tempos, aquilo que é consenso no mercado geralmente está nos preços, né. E aí a gente começa, de repente, a ver a possibilidade de a gente estar formando aqui, por exemplo, um oco, né. Então, na bolsa, a gente nunca tem certeza de nada, a gente trabalha com probabilidades e com sinais, né. Então, você vai montando ali suas operações, pode ter um ombro cabeça a ombro. Aí, lembra que, por exemplo, eu lembro aqui, falando de consenso do mercado, né, eu tinha uma operação comprada muito, 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 muito forte no Mininds, que era uma operação pública também, e comprado a tudo que eu podia nas ações, e o mercado falava muito no ombro cabeça a ombro, né. Aqui, em março, eu tinha formado o primeiro ombro, aí tinha a cabeça aqui, né, tinha uma outra cabeça aqui. Então, era uma figura, era um consenso de mercado, né, que line aqui na região de 50 mil pontos, que o mercado ia desabar, tinha um monte de gap aberto, ele ia voltar aqui para a região de, no gráfico ajustado aqui, de 40 mil pontos, né, que eram os 37 no à vista. E eu tinha uma posição comprada, porque naquele momento o fluxo indicava que o mercado ia subir, e eu fui comprando nessas baixas aqui, e entreguei aqui em cima. Então, naquele momento também era um consenso, e o mercado foi para cima. Então, agora que existe um consenso de alta, quem sabe o mercado não vem para baixo, né. Então, é algo a se observar. Aqui é uma elucubração, né, nós temos, de fato, uma cunha perdida, o mercado tentou, algumas vezes, penetrar o corpo da cunha, não conseguiu. Tem a possibilidade de a gente estar diante de um ombro-cabeça-ombro aqui no topo, e nós temos aqui a projeção da cunha, como eu tinha feito em Gerdau também, quando eu fiz aquela compra, né. Então, enfim. Aí tem esse padrão de alargamento, apontando para os 55,700, que é também aqui o objetivo da cunha. E o objetivo da minha operação com a 57,030, desse trade, para setembro, diga-se de passagem, né, o objetivo de 61,8, que é muito forte também de uma cunha, é 56,927, que é colado aqui com 57,300, então eu continuo entendendo que a operação faz sentido e está no meu preço aqui, e aí a gente segue com essa operação. Então, a minha ação, especificamente na semana passada e retrasada, foi vender os ativos da minha carteira, que era um banco do Brasil, BB Seguridade, Gerdau, Cirela, Lapão de Açúcar, Hipermarcas, eu tinha também Cielo, Banco do Brasil e Ering. Aí vendi, e agora é ver como é que o mini índice desenvolve durante a semana. Algo que eu percebo, assim, pessoal, ele está mais colado no Dow Jones, no petróleo e no minério de ferro, do que especificamente no cenário interno aqui. Então, ele tem uma relação mais forte hoje em dia com o Dow, com o cenário exterior, do que o cenário interno. Eu acho que o mercado dá a saída da Dilma como certa, é claro que se ela não sair, vai cair, isso é óbvio, né? O mercado vai pressionar muito para a venda, porque precificou uma boa parte já da saída da Dilma, agora se ela ficar, eu não sei até que ponto o mercado tem um upside, um espaço mais forte, assim, para cair. Vendo o gráfico da... Então, aqui a gente viu o Dow Jones, né? Essa linha aqui. Resumindo, viu o Ibovespa, também tocou a linha aqui de cima da Cunha e também tocou uma linha de tendência de baixa, né? Aparentemente, padrão de alargamento de novo, dando impressão que amanhã vai ser um dia baixista, devolvendo essa alta de hoje, é uma boa parte dela. Aí, resumindo aqui, eu olhei o dólar, né? Não consegue se manter acima do 2,263, mas se conseguir indica alta. E o mini índice, testando aqui a linha da Cunha, com possibilidade de fazer um ombro cabeça-ombro meio torto aqui, né? Geralmente, quando não é muito óbvio, que acaba efetivando e a gente tem uma operação de venda aí que segue firme e forte. Tem o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. Você vê que é um desenho muito parecido, né? Com índice, com... É simplesmente o Ibovespa condensado no MTF, né? Se você... Eu gosto muito de ver o BOVA11, eu acho que em termos de gráfico, assim, ele é bem fidedigno, então... Né? Quem sabe também a gente não pode elucubrar aqui um... Impossível ombro... Cabeça-ombro. Agora, pessoal, uma certeza aqui, a única certeza que eu tenho aí... Primeiro, eu vendi minha carteira para embolsar os lucros. Os oito papéis que eu tinha deram lucro. Quatro deles eram público. Gerdau, Pão de Açúcar, BB Seguridade e Cielo. Especificamente, sendo bem franco aqui, a Gerdau continua no meu radar. Com certeza, vai ter a Operação Gerdau, a Operação 3. A gente já fez duas esse ano e vai ter a terceira. Continua no meu radar. Pão de Açúcar continua no meu radar também para comprar num preço um pouco mais baixo. É uma pechincha nos preços atuais, mas ela pode sofrer na venda e dá para comprar com desconto. Agora, Cielo, por exemplo, eu não sei... Ela tem realmente aqui um ombro, cabeça-ombro. Eu não sei até que ponto ela faz parte dos meus planos ainda. Não acredito. A BB Seguridade também, eu não sei até que ponto faz parte dos planos, eu não estou convicto ainda. Então, são ações que... Hering também continua no radar. Eu acho o melhor papel da... E eu tenho outras ações no radar também. Banco do Brasil, que eu vendi, continua no radar. Nós vendemos bem no grupo, na região dos 23, mas ela está subindo mais ainda. Muito bom para quem ficou. Então, é uma ação que continua no radar. Então, eu acho que vale a pena. Hipermarcas é um outro papel excelente. E eu tenho mais umas 10 ações que estão no meu radar que vão compor minha carteira. Talvez aí para pegar alguma coisa após impeachment, depois que o mercado corrigir, eu espero que ele corrija. A Hipermarcas veio em uma retração de Fibo aqui. Eu acho... E eu tenho mais umas 10 ações no radar, eu devo formar uma carteira menor dessa vez. Talvez uma carteira de 5 papéis, alguma coisa assim, mais concentrada e alguns setores que eu acho mais promissores para... Qualicorp, que o pessoal perguntou, eu carreguei esse papel durante um bom tempo, inclusive eu falei sobre ela aqui muitas vezes. A Qualicorp, ela foi nos objetivos mais otimistas, na região aqui de 23 e 30, e ela vai corrigindo no meio do caminho, e ela tinha esse alvo aqui nessa região de topo também, na região de 23 e 30, 23 e 40, que é o outro era 22 e 30. Você vê que essa região que ela tocou foi um topo muito forte aqui entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Então, você vê que ela alcançou os alvos mais... Se eu tivesse o papel, pessoal, eu faria o que eu fiz com as minhas outras ações. Eu embolsaria o lucro, eu acho que é um momento bom de embolsar lucro agora. Eu tive essa ação durante um bom tempo, ela era desacreditada no meu portfólio, ela deu um lucro muito forte, e eu cheguei a operar ela em imersões e tudo, como era a Sabesp, por exemplo. Eu falei tantas vezes de Sabesp aqui no... Eu já vendi também, meu grupo vendeu, mas a gente pegou ela lá embaixo. Muitos fundos investem em empresas de utility, com boa governança, e na América Latina não tem muitas opções. Então, quando o mercado tem fluxo, mesmo que mediano, ele vai para... Está um tom aqui mais autista. Então, esse tipo de papel como Sabesp, como Congas, por exemplo, sempre precisa estar na carteira, pelo menos um deles, um papel de guarda mais comportado, em medias branco. São papéis que se movimentam de uma forma mais linear. Eu sempre tenho um ou dois papéis desse na carteira. Na antiga era BB Seguridade e Cielo. RADL, que está aqui, inclusive. Então, eu sempre tenho pelo menos dois papéis desse na carteira. Nessa carteira nova, eu devo ter um. Se tiver, talvez eu faça uma carteira mais ousada, com uma volatilidade histórica maior. Eu acho uma boa para esse momento. Aí, eu vou dar uma olhada aqui nas blue chips, pessoal, para a gente encerrar. E Tube, que hoje é o papel com maior peso no índice, você vê que ele está aqui na máxima do ano de novo, na região de 36 e 78. Ele, rompendo esse ponto de forma firme, ele faz um pivô de alta. Aí, isso daqui comprometeria uma baixa de curto prazo para o índice que eu, por exemplo, espero. Mas ele pode também fazer um topo duplo, ceder e pressionar o índice aqui para baixo. Aí, a gente tem também BB DC 4, que é a mesma coisa que ele pode tocar a máxima histórica, passar e fazer um pivô ou sentir e montar um topo aqui. Fica uma mistura aqui de um possível ombro, cabeça-ombro ou de um topo triplo também, que alguns chegaram a comentar comigo aí. Poderia ser topo, topo, topo aqui, mas esse aqui é um pouco mais alto, ficaria mais com cara de um oco. Quer dizer, o cenário no momento para operar, ele é um cenário difícil. Existem momentos que é bem fácil de montar uma operação. você vê confluência de fatores, você vê, por exemplo, sei lá, o petróleo em baixa, o minério em baixa, a Europa em baixa, tudo em baixa, por exemplo, e o Ibovespa montando um padrão de queda com vários ativos com peso. Sinal de topo é venda, é moleza. Às vezes, sinal de fundo, você vê um sinal de duplo de candle, que nem, por exemplo, foi aqui um Arami Cross, aí o petróleo fez fundo, minério subindo. Você vai lá e vai na compra. No momento, é um momento complicado. Você tem toda essa história da alta de juros dos Estados Unidos, você tem as commodities, uma loucura, bem voláteis, um impeachment. Então, é um cenário, eu tenho um indicador de dificuldade que eu uso para as operações, que é uma conta meio complexa, a gente faz um mix ali de alguns indicadores. E ele é um indicador meio manual, assim. Então, muitas vezes eu informo aqui, mas o cálculo especificamente, ele é mais artesanal, assim. Então, o meu indicador de volatilidade, que eu levo em consideração algumas bolsas de fora, commodities e tal, e alguns índices, muitas operações que eu fiz esse ano, inclusive as duas da Gerdau, o índice de dificuldade era 2. O índice de dificuldade agora é 9. Então, assim, é muito difícil operar nesse momento, tanto na compra quanto na venda. Então, você vê que todo mundo acha que é queda, o mercado sobe. Aí, quando falam em alta, o mercado cede. Então, hoje em dia, muita gente vai tomar baile aí na bolsa, porque você tem uma altíssima complexidade operacional. O que eu falava com um aluno meu, que opera nas bolsas asiáticas, principalmente em Hong Kong, ele é funcionário de um banco inglês, apesar de... Eu não uso... Eu já cheguei a usar no passado, hoje em dia não é um indicador, por exemplo, que eu uso aqui no meu dia a dia, mas, assim, se você colocar aqui, fazendo um estudo aqui, você colocar aqui uma banda de Bollinger, né, no Dow Jones, né, eu não lembro a última vez que as bandas de Bollinger ficaram tão estreitas no Dow Jones, talvez só antes do topo de 2015, né. ficaram bem estreitas, elas ajudam também a indicar a volatilidade, e geralmente você tem um movimento forte depois, né. Então, novamente, nesse momento, a gente tem as bandas de Bollinger altamente, mas muito, 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 muito estreitas, muito estreitas mesmo, indicando que a gente vai ter um movimento muito forte pela frente, né. Será que, de repente, há um relatório de emprego nos Estados Unidos que vai sair na sexta? Será que há alguma indicação mais forte de algum membro do FED que o mercado vai subir juros duas vezes esse ano? Será que são os bancos italianos que estão em crise e ninguém fala? Vai começar a aparecer na Europa ou alguma coisa na China? Dizem que eles estão pensando em algumas medidas para regulamentar o mercado e o mercado mergulha. Tem uma espécie de topo duplo aqui com eixo nos 18, 255, 247 que é justamente o objetivo do ombro cabeça a ombro, né. Essa figura seria capaz de jogar o mercado aqui, enfim. É um momento altamente complexo. Então, existem momentos que é muito fácil de operar. Tanto na compra quanto na venda. É mamão com açúcar. A gente vem com uma convicção grande e tira a onda mesmo. Nesse momento, é muito complicado. O que eu fiz? Vendi minhas ações. Coloquei o lucro das 8 no bolso. Coloquei umas 15 no radar. Inclusive, ações atreladas a dólar. Porque se o mercado começar a subir, se o mercado começar a cair, eu acho, por exemplo, que uma ação como a Embraer pode subir. Porque o dólar vai subir. Ela está em uma região de suporte. Por exemplo, está no meu radar. Exemplo. Eu não vou falar todas porque são restritas ao meu grupo não ser injusto. Eu sempre abro uma ou duas ou uma parte da carteira. Mas, por exemplo, é interessante você ficar observando a Embraer porque se o dólar começar a subir num cenário de aversão, a empresa mantém os bons fundamentos. Ela é, entre aspas, imune à crise e ela surfa uma onda internacional. Faz sentido, por exemplo, você pensar em compra de uma ação como a Embraer, por exemplo. É bacana você ficar de olho, por exemplo, numa BR Foods, que está no movimento de alta. Você, de repente, pega uma correção e compra. Então, quer dizer, é sempre momento de você observar as oportunidades com atenção. E um momento altamente complexo. Você vai... Quando você está convicto, por exemplo, no próprio mini índice aqui, da forma que fechou aqui, abaixo da média de 21, inclusive, abaixo da cunha, era a convicção do mercado que o mercado buscaria os 57.948 mil pontos hoje. O mercado subiu. E agora está todo mundo falando que vai subir. De repente, amanhã ele mergulha. Então, o mercado dá esses bailes. Então, você tem que ter uma visão macro da coisa e manter a posição. No caso, por exemplo, de Ambev, para a gente terminar com as Blue Chips, depois a gente olha Petro e Vale. Ambev é um papel, para mim, que perde na minha cabeça, perde para a renda fixa. Eu não opero faz um tempo já. Mas ela está com as médias cruzadas para baixo. É um ativo que costuma adiantar movimentos, né? E ela está com o topo aqui desenvolvendo e está com as médias cruzadas para baixo. É alguma coisa a se observar também. E aí, olhando o Petro e Vale, a Petro e Vale tem um efeito cascata, apesar de ter um peso menor no Ibovespa hoje. Então, a Petrobras, ela faz aqui as figuras de queda, que nem aqui um engolfo, começa a cair e sobe. Aí, ela deixou uma espécie de ilha aqui, começou a cair. Está testando aqui as máximas da ilha. Quer dizer, é um ativo, nesse momento, especulativo. E aí, você vai para a Vale. A Vale tem um canal de alta. O mercado está longe desse canal. Quando ela indicou que as médias iam cruzar para baixo para testar o canal, que é um ponto definitivo, e fechou abaixo da média de 21, com volume acima da média, e na mínima, na sexta-feira, aí ela vai, faz fundo aqui na mesma região, e começa a marcar máximas ao longo do dia, mas lembrando que ela está testando uma região de resistência. Então, você vê a figura da Vale, parecida com o Ibovespa. Topo, 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 um topo mais alto. Será que dá para desenhar isso aqui em Vale? Então, é... Hoje, como eu comentei, o mercado é um cenário... Eu acho que o mercado vai ficar muito claro e vai dar grandes oportunidades na compra e na venda em breve. Talvez ainda essa semana, mas nesse momento... Seria um ombro cabeça a ombro? Talvez. Mas nesse momento, ele está... Ele está... bem nebuloso, assim, o cenário. Eu diria, nesse momento, que com uma visão macro, pensando lá em meados de setembro, ele está mais para a venda. A gente vai ter repiques no meio do caminho, mas ele está mais para a venda. Mas, assim, uma venda que vai ser uma correção para abrir oportunidade para compras depois. Eu acho que vai ter uma correção, talvez, um pouquinho mais forte do que o mercado imagina. E aí, durante essa correção, muitas oportunidades vão surgir com ações descontadas aí. Porque eu acho que para um cenário mais longo, assim, de três semanas a três meses, que é aquilo que eu costumo operar, que é o swing trade, que pela teoria de Dow, uma tendência secundária, que não é nem a marola, nem a maré. A onda da teoria de Dow, ela dura de três semanas a três meses. Eu acho que é de alta e a minha expectativa é de aproveitar a queda, a possível queda, que eu acredito, como oportunidade. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo no exterior, alguns alunos meus que têm informações lá de fora. geralmente, eu faço um consenso para formar a minha opinião e os meus estudos eu comparo, mas eles são soberanos. Hoje, eu ouço algumas pessoas lá fora falarem, por exemplo, em reversão. Reversão, que o mercado reverteria para passar uma temporada em baixa. Esse cenário ainda não me convence, mas eu também não vejo o mercado, por exemplo, num rally até 70 mil pontos sem antes corrigir. Eu não enxergo dessa forma também. Agora, falar em reversão, é uma possibilidade? Putz, é uma possibilidade, né? Mas eu acho, eu acho assim, tem uns 20% de chance do mercado reverter, dele ter marcado a máxima do ano de 60 mil 610. Eu acho que tem uns 30% de chance do mercado decolar essa semana, 60, 61, 62 mil pontos, loucura, ação subindo 6, 7, 8% no dia e tem 50% de chance do mercado corrigir na boa. Aí você vai observando, acompanha o radar das ações e durante essa correção você montar uma carteira excelente na compra. Essa é a minha visão. Uma correção até uns 57 mil pontos, talvez um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, você vai lá, aproveita a queda, monta uma carteira e se posiciona. Eu acho que tem 50% de chance, uns 20% de reversão e uns 30% no mercado decolar. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Drivers que a gente tem que acompanhar, desdobramentos dos juros nos Estados Unidos, impeachment, petróleo, minério e cobre principalmente, possíveis manobras do governo chineses e ficar de olho nos bancos italianos que quem opera lá fala para mim que está em crise e ninguém fala. Ok? Então pessoal, é isso aí. Então eu acho que a palavra de ordem é nós estamos diante só do início de um rally baseado no impeachment ou o rally acabou? O que vai impactar mais? Impeachment ou alta de juros nos Estados Unidos? E os bancos italianos que ninguém fala? E possíveis desdobramentos na China? Vocês sabiam, por exemplo, que hoje está subindo porque o lucro industrial da China disparou e aí puxou o Dow Jones e aí aqui no Brasil subiu? Não tem nada a ver com impeachment? Então, eis a questão. É o fim do rally ou é só o começo? Então, eu falei das minhas divisões aí de probabilidades, de acordo com a minha opinião, eu acho mais provável uma correção depois seguida de uma pernada de alta. Então, eu acho que a palavra de ordem é realizar lucro nas ações, mesmo que seja uma parte e aí ficar aguardando para oportunidades de entrada que a gente vai ter aí no mês de setembro, ok? Então, essa é a minha visão e espero que seja útil para os vossos estudos e um grande abraço aí para vocês, pessoal, e sucesso, saúde e paz até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.